Foi meia pra mim, me arriscar no amor Apostar na incerteza, pular de onde for De novo, meu amor Diziam pra mim, que essa moda passou Que monogamia, tava de doido Mas pra mim é uma honra Ser uma cafona pra esse povo Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras pra te contar Revento uma moda, faço essa nova Escritura no meu serado Chico, se tu me quiseres Sou das suas mulheres E se apaixonar Pode fazer sua fumaça O bar da cachaça Vai ser nosso ar Chico, se tu me quiseres Debato política Tô no teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer sua fumaça O bar da cachaça Chico, se tu me quiseres Debato política Se tu me quiseres Tô no teu partido E se for pra repartir o amor E se for pra repartir o amor E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Que reparta comigo Chico, se tu me quiseres Tô no teu partido E se for pra repartir o amor